Everybody fuck it up Sei não, mas acho que ontem a noite foi problema, hein O que essas dona tão fazendo aqui Deitada na minha cama sem me nuar Chapei que até o nome delas esqueci Me pregunto em tubo Que nem me lembro a hora que cheguei em house Sei que foi tubo Mensagem no WhatsApp Que tem outra ali mais tarde E se elas gostam do que eu tenho Eu amo o que elas têm e sabem fazer E se na noite eu me inspiro É que elas sabem na real o que eu tô querendo ver Isso aqui vai pegar fogo é hoje Pega fogo é hoje Isso aqui vai pegar fogo é hoje Pega fogo é hoje O XB se não dane Não está de comando não O XB se não dane Depois das eras se sumir O XB se não dane Os caras preto a peito O XB se não dane É um sonho então vamos pra O XB se não dane Não tome 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 Não tome Sei não Mas acho que hoje a noite é problema Tá cheio de gata conspirando aqui Balada que começa a luz da lua Meu som que enlouquece os frevos dessa city Prevô já esparro o sorriso delas quando eu cheguei cepado Aqui não é novidade o que essas dona tão querendo eu tô ligado E se ela gosta do que eu tenho A noite é tão bela pra quem sabe viver E se ela quer correr o risco Ela sabe na real o que eu tô querendo ver Isso aqui vai pegar fogo é hoje Pega fogo é hoje Isso aqui vai pegar fogo é hoje Pega fogo é hoje O XB se não dane Não está de comando na minha O XB se não dane Depois das áreas se sumirem O XB se não dane Os cara preta preto O XB se não dane É um sonho então vamos pra O XB se não dane Não tome Juste vez e não dane Não tome Juste vez e não dane Não tome Nunca me Se inscreva no canal